E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo de pé de 2013, depois de um tempinho já. Eu tava tentando fazer tudo numa live pra gente passar o tempo logo e chegar lá no Hoffenheim, né? Porém, a gente não conseguiu fazer a live, né? Infelizmente, tivemos muitos problemas, então eu vou ter que fazer tudo em vídeo mesmo, beleza? Hoje temos aí o jogo contra o Werder Bremen, temos o jogo aí também contra a Anse, Outmess, e tal, Augsburg. Temos aí também o Nuremberg, CSKA e o Freiburg também, beleza? Então se você já curta essa série, deixa o like logo no começo que isso ajuda pra caramba, beleza? Falta em dois meses, cerca de oito jogos, né? Pra gente sair daqui do Rador, né? Então vamos sair tudo pelo menos, deixar uma boa impressão, né? Pro técnico e pra torcer também, bora lá! Mesmo era início de segundo tempo, acabei de entrar em campo, bora lá, Samuzovic, mano, saudades, hein? Saudades do menino Samuzovic, então bora lá! É De Bremen, fora de casa, 0x0. Esse jogo... Boa, Rusty, vamo lá! Acelera o jogo, bicho! Boa! Lateral pra nós! Boa! Vamos lá, lança aqui! Boa! Pai, Joe! Nossa, o cara ficou parado! Eu tenho que encontrar um novo produto! Elia! Elia! Boa! Dá-lo corte! Vamos lá! Pô, não tinha que passar, velho! Aí tu ferra o menino Samuzovic e se ferra também, junto! Olha lá, velho, antes de completar um passe! Começou! Nossa, dei mole, pedi a bola muito cedo! Saiu muito de posição também, né? Só volante, olha onde eu tava! Vai, filho! Toca lá em cima! Isso, garoto! Vai, Joe! Boa! Caraca, defesaça do goleiro, mano! E a sua, ó, o cabeceio! Acima! Ah, velho, não acredito nisso! No finalzinho, mano, olha só o gol do Werder Bremen, de Ebu! Caraca, mano, inacreditável, hein! E tá aí! 1x0 o Werder Bremen! 1x0 o Werder Bremen! Bem, só vai ter um jogador que vai chegar nisso, porque ele ataca com tanta agressão e comissão! Tremendoso jogador! Loucura é essa, Joe! O Caifield partida... Caraca, mano, não custava deixar um 0x0, não! Vamos perder no finalzinho, que é melhor, né? Agora jogo contra o Augsburg, mais uma vez no banco, né? Como sempre no banco! Qual partida que eu fui titular na Bundesliga? Nenhuma! Então, vamo lá! Beleza, eu já entrei aqui! Início aí de segundo tempo! Olha só quem tá ali, mano! Timo Werner! Legal, né? Eu não sabia que ele já jogava aqui no pé de 2013, mano! Vamo, bora lá! Vai ficar chegando! Com cara de forte do Moravec! Que isso, tá passando direto em todas as marcações! Caraca, tá complicado, hein, mano! Vamo lá, Dume, quando vai cruzar! Vai, Samuzovich! Boa! Eita, porra! Eu tomo uma bolada, ele até caiu, filho! Ué, Samuzovich! Vai pra cima da bola, velho! Engraçado que eu ativei em movimento automático, mas parece que ele não é usado aqui no rumo de outro lado, né? E aí é o final, cara! Finalmente, galera, evolução, né? O ataque foi pra 68 lá e tal. Mas o que mais importa mesmo foi a passe curto, né? A velocidade foi pra 66, passe longo e precisão foi pra 67, isso é bom também. Resposta lá embaixo foi pra 81, explosão 83, drible velocidade foi pra 84, né? O meu over aí subiu pra 62, e também velocidade máxima subiu pra 88, né? Com a chuteira, né? Não sei se a chuteira vai ficar bem menor, mas foi uma bastante importante nosso over ter subido, né? Pra 62 já. Beleza, não foi escalado pra esse jogo, isso é bom, é bom que o tempo passa mais rápido. Tô com a setinha pra baixo. A gente perdeu pro Nuremberg por 2 a 0, né? Enquanto isso, o nosso time tá brigando ali, ó, Hoffenheim, porque o nosso foco é ele, né? O importante é ele agora, porque a gente já fechou contrato com eles, né? A gente vai se transferir pra lá assim que chegar janeiro, né? Agora vem o jogo contra o CSKA, beleza? Provavelmente você titular nesse jogo e só vamos, que é jogo treino, né? Vamos lá, os dois ruins, né? Eu tô com a setinha verde e também tô com o meia direita, eu queria que ficasse como meia esquerda, mas tudo bem, bora lá. Eu ia fazer uns golzinhos aí, mano, tô com 3 gols só até agora. Na carreira toda e só um oficial, mano. Que foi lá no primeiro vídeo, né? Bora lá. Boa. Ah, mano. O time me puxou ali, mano. Era pra ter sido alguma coisa, não? Estão se desligando rapidamente aqui. Boa, mano. Tá correndo. Tá correndo que tem cruzamento e tá... Quase aquele alcance. Foi uma boa tentativa. Boa, mano. Acertei, não tá impedido, hein? Vamos lá. Que isso, cara? Ele não faz nada, mano. Pô, desperdiço um passe desse e não dá nada. Tira de meta pros caras. Mano, ele é artificial aqui no início, é pior do que do PS2, dos caras, mano. Isso é louco. Aí, sai pra... A entrada nem sei de quem. Foi do Age Man. E aí, agora terminou a partida. Ficou 0x0, mesmo. Mentira, uma nota horrível de 5 e meio, mano. Galera, agora jogo contra o Freiburg. Já já vai entrar, no segundo tempo. Ah, mas eu tô pensando aqui, cara. No próximo vídeo, gente, já vai estar no Hoffenheim, já. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar em off. Pra gente não ficar muita enrolação no vídeo e ficar mesmo isso, né, mano? Se não, vai ficar todo vídeo assim. De ficar no banco, a gente entra, faz nada e acaba o vídeo, tá ligado? Então, até pra mim, eu vou ficar sem graça. Então, pra mim, tudo pra vocês. Então, eu vou fazer isso. Eu vou jogar em off. E quando eu chegar em janeiro, eu vou voltar a gravar de novo. Aí, já a gente vai estar no Hoffenheim, já. E se a gente conseguir a posição como titular, vai ser uma diferença enorme, né? Porque, mano, tudo bem pra se titular logo, né? Não dá pra ficar jogando no banco, é muito chato, cara. Não tem oportunidade nenhuma. Além de você entrar numa posição que nem gosta de jogar, né? Então, é o T500. Vai ser o T500. Espero que seja titular lá. Embora Hoffenheim tenha menos oportunidade de jogo, porém, pelo menos, vai ter posição pra gente lá. O mais importante é isso, né? Vamos lá, então. Entrei aqui. Nissozinho aí de... Segundo tempo, bora lá. Boa. Ah, Samusovic. Mas não deixa essa bola passar direto, cara. Aí, eu sei que sacanagem demais. Se eu for segurar dele um, tudo bem, mas não. Ah, se foi certeiro, ele deixa passar, cara. Ah, ai, ai, um é outro. Vamos lá, vamos lá, últimos 10 minutos aí, mano. Caraca. Falei chato, mano. Fica jogando só um pouquinho tempo. Na posição horrível ainda. Eles estão só me derrindo do ato final. Se fosse meio de ligação, tudo bem, né? Porque aí os dois ia avançando. Mas não, é volante, cara. Para piorar. Vamos lá, vamos lá. Lança, filho! Caraca, tô aqui. No meio. Talvez o último gol tem que ser um bom gol. Talvez eles estão se sentindo por o que eles têm porque eles não vão scorem de lá. O que é isso? Olha isso agora. Precisa no Vancho tocar a bola, mano. Vancho, vou só individualizar agora, mano. Vou só individualizar porque tá complicado, hein? Meu Deus do céu, muito ruim, mano. Além de ficar no banco, os caras parece que torcem para pôr o mal, né? O próprio parceiro de equipe. Eu tirei sete e meio, não sei como. Então pessoal, peço desculpa então se o vídeo ficou muito curto, porém, cara... Pra mim tá grande, né? Mas é o que eu mostrei pra vocês aí. Talvez tenha sido curto, mas... Pra mim que já tá quase... 50 minutos de gravação, né? Porém, não tive muito conteúdo, mas é isso. Peço desculpa aí mais uma vez se vocês... Não gosto muito de vídeo curto, mas... Não é o que deu pra fazer, né? É, então é isso. Eu vou fugir por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, prometo que vai ser mais longo. Até porque a gente vai estar no Hoffenheim já, né? Vou pular essas partes aqui. Vou lançar o tempo todo. E vamos jogar no Hoffenheim de uma vez, porque eu não aguento mais, mano. Não aguento mais. É, tem que ficar no banco e... Mano, não dá. É ruim, é ruim. É chato, né? Tanto pra mim quanto pra vocês. É, então é isso. Valeu, falou e... Até a próxima. Tamo junto.